quando as notícias chegavam no início de 2020 de que havia um vírus novo que estava produzindo concentração, que era ainda epidêmica em alguns locais e que poderia se transformar, como foi, numa pandemia, que levaria à interrupção dos negócios na prática, que alteraria o modo de organização das escolas, a convivência das famílias, tudo aquilo a gente imaginava não, mas isso aí rapidamente, depois logo logo a ciência resolve, o governo resolve, a capacidade nossa resolve. Nós fazíamos muito tempo que não tínhamos uma conexão tão forte com uma dificuldade que ela ultrapassa as nossas capacidades individuais ou até nacionais. Ela exige, como está exigindo, um esforço colaborativo, a capacidade de cooperação de vários modos. E é claro, a necessidade, repito, de nós aprendermos a lidar com algo que não conhecíamos com tanta nitidez, que não é só o vírus, mas é também a organização do trabalho escolar, a capacidade de impedir que aquilo que é a desigualdade social, ela fique mais agravada nesse momento em relação ao acesso à escolaridade, aos serviços de informação, à capacidade econômica, à própria sobrevivência. Por isso, viver é preciso neste momento. E eu falo essa frase com toda clareza, que ela foi um dia, nosso Caetano Veloso a cantou, quando ele retoma a ideia do navegar é preciso, viver não é preciso. E é interessante porque muita gente até supõe, você sabe que não é incomum, muita gente supõe que Caetano Veloso retirou essa ideia de uma menção que é feita, essa frase, por Fernando Pessoa. E é verdade, Fernando Pessoa, de fato, faz menção, em um dos seus poemas, ele diz como diziam os antigos, navegar é preciso, viver não é preciso. Mas sabe você que essa frase, concretamente, ela é de autoria de um dos grandes generais romanos do século I a.C., o general Pompeu. O general Pompeu encarregado, num determinado momento, dentro da estrutura de Roma, por fazer o abastecimento da cidade de Roma em relação aos cereais, ele voltando de algo que no Mediterrâneo exigia a travessia, com a esquadra, com os navios romanos, para buscar em outras terras, especialmente no Egito e outros lugares, o trigo que alimentava a cevada e outros grãos, numa noite forte de tempestade, dizem nos relatos que o general Pompeu, ele face ao temor dos seus subordinados, de que não conseguiriam fazer a travessia, ele diz que navegar é preciso, viver não é preciso.